E aí galera, hoje é dia de jogar com uma fruta mais diferenciada Já que eu tô sem ideia de vídeo mesmo, por que não puxar uma das frutas mais esquecidas do jogo Que até hoje faz muito estrago caso você saiba usar Fala galerinha, beleza? Foi o Ligatém? E bom, como você viu na capa e no título e aqui no meu inventário Nesse vídeo nós iremos jogar com Sandy, amigos Uma das frutas mais esquecidas, inclusive acho que uma das frutas que vai começar o meu canal Sem meme, um dos vídeos mais antigos do meu canal foi justamente falando se ela valia a pena E é um quadro que acho que até hoje vale, tipo, tem no meu canal Se vale a pena, tal fruta e blá 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 Bom, eu vou jogar com uma build bem skillet, por sinal Tirando o fato que eu tô jogando de Sandy Eu vou praticamente jogar de Soulkane, Asp, Superhuman e blá 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 Vocês sabem, o básico, a build padrão, entendeu? Mas bom, antes de começar o vídeo eu queria agradecer a 4U Por causa que, mano, a gente só falou uma vez A gente só deu uma lardinha, tipo da 4U e a T7 E subiu, acho que umas 5 ou 3 mil visualizações Cara, eu tô muito feliz, meu irmão também Tô muito feliz com isso, mano Inclusive se você não escutou, vai lá escutar Por causa que a 4U tá muito boa E é uma música que agrada um público geral Não fala palavrão e a T7 E também precisa dar like e comentar alguma coisa Por causa que, além de ser grátis, ajuda demais De verdade Dar like e comentar qualquer coisa Ajuda demais, o algoritmo do YouTube vai me ajudar demais É uma coisinha tosquinha O negócio que você faz em, tipo, 30 segundinhos e pronto Você vai me ajudar pra caramba Então, por favor, dá uma ajudinha aí Tem muita enrolação, vamos logo pro PV Let's go! Dá like e compartilha, por causa que querendo ser grátis Ajuda demais Vamos começar com o nosso primeiro servidor Deixa eu aumentar o somzinho Ó, tem um cara que é literalmente um Kitsune aqui Vamos ter que testar, hein Nossa, esse Kitsune tá muito encerrado na minha mão, hein Cês tem noção Que eu amassei um usuário de Kitsune Apenas usando a sede de coisa roubada? É isso aí que eu tô fazendo Peraí, ó Vai, vai lá Vai, vai lá Eu vou cair Pare Esse punhozinho que cria Maraca, o haki do cara é forte, hein Não, ironicamente falando Ah, ele vai, acho que ele tá sem PP, hein Não, não tá GG Olha um coemoral isso aqui É literalmente só se tem um tiquinho de mira É literalmente só se tem um tiquinho de mira É literalmente só se tem um tiquinho de mira Acertei o cara Peraí Corte rápido Fá GG, mano Nossa Nossa Cês tão tendo noção do quão quebrado que é você usar sandman Quebra o haki do cara e acabou Peraí Peraí Como? É o quê? Os caras parecem que tão fazendo uma war Quem eu poderia ajudar? Presta atenção É uma war, a gente, aqueles caras tão juntos, hein Nossa, puxou até eu Puxou até eu Mano, que skill quebrada, senhor amado Ah, isso aqui é errado Ai Ah, pelo amor de Deus, men Sai fora Os olhos de porto me dá nojo Acertei o cara Hum, não vai dar Ah, perdi um clique pelo menos Vai Senhor Quase Pude menos Pux Vamos ligar V4 Por causa que eu não sou bobo nem nada E velho, isso aqui vai dar dano, hein Não quero avisar nada, mas Beleza, deu dano Nossa, tu dano Tá, não, isso pode fazer BUM Matamos Beleza, tá Eu poderia entrar na um Cara Isso aqui não é meu gosto O que o cara tá fazendo? Tá travado no lugar Travado na pose Que devolver o quê? Ai, tu cai, cara Não vai devolver não, hein Mas usar Usar porta ou bagulho é feio, mano Aaaaa Tá, morreu na sua equine Tá, entrei na armadilha do cara Mas ele não vai conseguir me acertar, né Bora ver se eu consegui Ih O que é isso? Caralho nojento, meu Ele simplesmente só fugiu, meu Fugiu isso, pá Tá com uma carinha que vai fugir Nossa Não Não Não, não, não Não Mano, olha isso aí Tipo, ó Senhora, mato Olha isso, velho O cara me ataca à distância Tá, eu preciso fazer Eu tenho que aproveitar essa brecha aqui Que ele fica dando Não GG O cara não é ele mesmo, né Ué Não é Mas vai morrer também Não é Mas vai morrer também Não é Rapaz, perigoso Puxa, se ele atacar primeiro Atacou primeiro, GG Pô, mas parece que esse cara tá descrito, velho Assim mesmo O cara tá Opa, velho, roubar Nossa, ele ia tentar roubar meu monte, velho Cara safado Cara nojento Nem PVP, tá ligado Nossa, cara, é um idiota mesmo Vamos pro nosso último servidor Pra mim provar que Sandy é quebrada Mas, cara, acho que nem precisa esse último combate Vocês já perceberam que, mano Tipo, o Sandy Sandy é literalmente É muito quebrado E quase ninguém usa É É só você ter um pinguinho De noção, entendeu É só você ter um pinguinho de noção de meira Que tu quebra os caras nos Epa, olha lá Olha o discurso Nossa Caralho Isso aqui dá um highlight bonito, hein Oh Você vai ganhar de mim um combo de tio, velho Cara nojento Ele às vezes generou um pouquinho de vida Quase Olha Tá íntimo Senhor amado Que isso Mano Oh Os caras bufavam isso Como que os caras tem coragem e audácio De bufar o negócio, velho Eu vou tentar de novo Quando você vai Ah Quando é Eu Mano Como Como Que esse cara tem tanta hitbox, hein Senhor amado, velho Trinta quilômetros de distância, velho O cara tá garantindo contra mim Por causa de combo, velho Tá, caí na armadilha dele Tá Olha isso Senhor amado Saiu de perda em skill O negócio volta, velho Caramba, mano Tá, ó Olha isso A opção de você atacar A classe de você atacar a distância, mano O que é possível, velho Eu ganhei dele E pronto, acabei Ah, você usou V4 Mano Pior que a Gravit King Tá quebrada na mão do cara Que nojo, velho Que nojo Que nojo O cara é coisa O cara tá tentando papar minha kill Que nojo, velho Que nojo Que nojo Que nojo E foi a palavra que eu mais disse hoje Tem meme E bom Finalizando o vídeo por aqui O que a gente aprendeu com ela Com o vídeo de hoje Cara Sandy É bem quebrada Você só precisa ter mira Entendeu Aquela situação que eu perdi pro cara É por causa que o jogo tava roubando Contra mim Não, não, não Sem meme Eu não tô chorando, velho O bagulho pegou Em, tipo, 200 metros Quando acertava na boca dele Não pegava, entendeu Eu não entendo O Bloco Street Tá bem quebrado hoje em dia E eu acho que a única opção De você ser Steelhead Hoje em dia É usar Sandy Awakening Por causa que, mano Não dá, velho Jogar de dart Jogar de pata É muito complicado hoje em dia Não sei se você for um pingue abençoado Mas não tem nem como, velho Se o cara for kitsune E tiver pingue abençoado Também você perde Moral de história Em todo vídeo eu tô falando Que o Bloco Street tá quebrado E ele tá quebrado mesmo Então usa o que você gosta E pronto, acabou, entendeu Obrigado por ter chegado até aqui De verdade Dá like, comenta Por causa que me ajuda demais De verdade Por favor, dá like, comenta Fala qualquer coisa Batata Mas por favor, me ajuda E só isso mesmo Falou, galerinha Até o próximo vídeo Tchau Eu sei que às vezes não era pra ser assim Mas no fundo eu ia acabar sozinho Independentemente das coisas que eu fiz Ever singing for you You always break my mind Quando eu pensei que o tempo fly Tonight always in my mind Ever Tchau